Lá na esquina, a igreja dos brancos, uma moça me contou que foi registrado na história, que bem naqueles anos de 1700, não, 1800, alguns brancos traziam seus escravos aqui aos domingos nessa igreja e os escravos ficavam amarrados ali assim, em algum lugar que não sabemos dizer com maiores detalhes. Aqui um outro edifício, muito antigo, está em processo de ruínas, inclusive uma figueira está engolindo a construção. E aqui do lado funcionou o primeiro cinema de Paranaguá. Aqui dois prédios, históricos, antiguíssimos, em processo de ruínas. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL